E outras cidades da região correm para acertar os últimos detalhes do carnaval deste ano. A folia alegra os apaixonados por animação e também movimenta a economia local. Em Ibirá, cidade com pouco mais de 11 mil habitantes, a montagem da estrutura já está quase finalizada. Os organizadores afirmam que cerca de 500 empregos diretos e indiretos vão ser gerados antes e durante o carnaval. Esses empregos são gerados aqui dentro deste evento. Cidade de 11 mil habitantes e a cidade para para trabalhar para o evento. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pela avenida por dia durante o evento. A festa vai ter circuito com trio elétrico, praça de alimentação, camarote open bar e toda a infraestrutura de um grande show. É uma festa com qualidade, com segurança, com muita organização. Uma festa, apesar dela ser aberta, mas ela é fechada, com fechamentos. Todo o pessoal que vem para o carnaval é revistado na entrada do evento. As atrações ficam por conta de estrelas do carnaval baiano, como Jamil, Alexandre Peixe, Batom na Cueca e Azorra. A farra promete movimentar a economia da estância turística conhecida por sua água vanádica do Termas da Cidade. Pelo número de pessoas que a gente tem diariamente aqui, que vêm de fora, trazem recursos para o município. Em Potirendaba, o agito também deve ser grande. A estrutura, como a gente observa, já está praticamente pronta, toda com acessibilidade. Quem quiser ficar na pista, é só chegar, é de graça. Mas para quem preferir, vai ter venda de abadás e camarotes. Na cidade, estão todos empolgados. No comércio, a expectativa é de melhora de pelo menos 50% nas vendas. Cerca de 300 empregos diretos e 1.500 indiretos devem ser gerados. Neste que promete ser um dos maiores carnavais do Noroeste Paulista. Nosso comércio, que realmente vende mais, presta mais serviços, aumenta também a capacidade da nossa economia. Com mais de um quilômetro de extensão, a festa vai ter parque de diversão, praça de alimentação e QG's para abrigar os 12 blocos da cidade. Os artistas vão se apresentar em um trio elétrico que deve agradar em cheio a todos os gostos. Detalhe, ele é considerado um dos cinco maiores trios do país. Nós teremos grandes shows, desde o Axé até o Sertanejo, resgatando essa tão tradicional festa aqui no município. O que é isso? O que é isso?